oi gente sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom pessoal hoje estou trazendo para vocês mais um diário de decoração e hoje vai ser o home office na verdade uma estúdio de gravação né então vamos lá né gente tá bagunça aqui então vou mostrar todo dia para vocês o jack tá aqui me ajudando a montar todo bem eu vou usar esse sofá e essa parede gente eu coloquei de tijolinhos azuis porque eu amo azul e amo rosa também então eu misturei tudo que eu gosto e aqui no cantinho coloquei essa escrever linha de canto e esse móvel aqui que eu acho que eu nem vou usar isso gente e que tá cheio de caixa que eu tenho que tirar as coisas ainda né porque tá zona então eu vou organizar tudo e eu volto com vocês bom pessoal então esse aqui é o home office barra estúdio de gravação né porque aqui eu vou gravar todos os videozinhos para você gente esses quadrinhos aqui que eu tava organizando eles tá eu esqueci de arrumar então depois eu vou organizar os melhores bom entrando aqui pela porta nós temos esse negócio aqui de post que é digamos minha caixa postal sei lá aqui eu coloco todas as as cartinhas que eu gosto que alguns de vocês mandam no instagram então vocês eu imprimo e coloco aqui tá gente então todos os recadinhos que vocês mandam estão aqui que são digamos minha inspiração sabe por cada mensagem de apoio que vocês dão sei lá é muito bom e vindo para cá a gente tem essa mesinha que eu coloquei essa reina de natal porque aqui vai ser onde eu vou gravar os vídeos e tá com tema natalino né como vocês perceberam e depois que acabar o natal eu vou trocar trocar aqui o tema e pretendo ficar trocando direto aqui nesse estúdio a gente tem vários cantinhos para gravar já que a gente tem esse aí temos esse aqui temos esse cantinho para gravar e esse aqui né caso eu queira só aqui eu coloquei dois puffs porque aqui eu pretendo gravar vídeos também então coloquei esses quadrinhos aqui muitos quadrinhos mas também pretendo variar a decoração sabe tipo quando enjoar eu troco direto e esse aí eu coloquei o fim e o jake porque eu sou apaixonada por eles que eles são muito fofinho gente e eu tinha esses dois bonequinhos no the sims 2 e eu tive que trazer para o the sims 4 também né gente eu não posso ficar sem eles e bom aqui nós temos a câmera pois é eu tenho essa câmera tenho essa aqui também bom essa aqui gente eu gosto muito mais dela para gravar sei lá por ela ser pequenininha fácil então acho muito melhor bom eu tenho outras coisas também gente para gravar tipo luminária sabe só que não tá aqui eu não sei onde está então vai ser gente não faz ideia de onde esteja depois eu procuro pela casa porque a casa está na zona e assim aqui nós temos o meu cantinho que eu vou editar vídeos gravar alguns vídeos para vocês aqui também bom aqui eu coloquei a decoração bem bonitinha sabe tipo eu coloquei tudo que eu gosto e que eu coloquei um sistema de paris porque eu sou apaixonada por paris gente paris é maravilhoso aqui temos fotinhas da nossa família tem foto minha foto da manu foto minha do miguel e todo mundo aqui aqui tem um notebook meu que eu amo essa cor gente é rose gold eu sou apaixonada por rose gold mas eu tenho poucas coisas rosas aqui né bem pouquinhas aqui nós temos esse cachorrinho gente que eu sou apaixonada por cachorro tanto é que eu tô querendo ser veterinária né na verdade eu sou veterinária aqui já no jogo mas na vida real não sou veterinária da gente mas eu tô tentando e nós vai conseguir que eu também amo esses quadrinhos de keep calm e esse gente aqui é de nova york tá esse cacto porque eu adoro cactos eu acho super fofo e gente eu tô adorando tudo aqui né aqui nós temos um um alce um cervo não sei o certo temos aqui mais um cacto de quadrinho uma luminária que me ajuda bastante o meu headphone que é igual do jack e ele sem fio então muito bom aqui tá meu celular porque eu tava aqui vindo agora editando vídeo pra vocês o jack também me ajuda a editar vídeo então fica muito mais fácil minha vida temos aqui o meu copinho de café que eu amo café gente adoro café só louca do café aqui nós temos a minha estante da bagunça eu tentei colocar um tema um tema mais natalino aqui mas ficou difícil né porque assim eu tenho muita coisa então eu quero botar tudo aqui e acaba que não dá pra colocar tudo então é isso aí gente esse aqui eu vou roubei da manu ela tem dois desses de ursinho e eu peguei um pra mim tá essa poltrona aqui linda maravilhosa adorei ela gente aqui nós temos a minha mesinha de criação e aqui eu vou tentar criar projetos planejar vídeos e por aí vai né gente e agora vamos para um tour completo pelo estúdio então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado caso vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like se inscreve no canal caso não seja inscrito comentem aí o que vocês acharam aqui na do estúdio e é isso gente até o próximo vídeo e tchau e aí e aí e aí